Durante três dias, o município de Mursa celebrou a literatura com o primeiro festival literário internacional Porca Lápis. A iniciativa esteve inserida na programação das celebrações dos 800 anos da atribuição do primeiro foral a Mursa e contou com a participação de escritores portugueses e galegos. Queremos que seja, no fundo, o lançamento de uma primeira pedra para algo que na área cultural e na área também dos livros, que é algo que se tem perdido um bocadinho, começa a desenvolver-se em cada ano dos que aí vem. Também destacamos autores locais, autores de caráter nacional e também internacional. Temos autores galegos também que acompanham este festival. Portanto, aquilo que nós queremos é dar importância ao livro que pensamos que tem sido diminuta e ajudar a que realmente se possa dar um valor maior por aquilo que representa. Ana Gomes, antiga diplomata e política portuguesa, foi uma das personalidades que participou do festival, uma iniciativa que considera importante para a cultura. Eu acho que este tipo de realizações culturais de festival literário como este de Mursa é realmente muito importante para mostrar que há vitalidade aqui, que há gente com capacidade, com a iniciativa que sabe fazer a ligação entre estes saberes locais com o saber mais geral e que há qualidade de vida e há oportunidades de desenvolvimento pessoal para além, digamos, das atividades tradicionais. E portanto, acho que é uma boa iniciativa e está de parabéns à municipalidade e ao povo de Mursa por levar por diante esta iniciativa. Espero que seja a primeira de muitas. No sábado foi também inaugurada a exposição de fotografia Trilhos que Somos, da autoria do Mursense Mário Sampaio. Tem a ver com a singularidade das pessoas e com tudo aquilo que nós podemos retirar delas e da vida. Eu sou um pouco fascinado por todas estas particularidades que têm a ver com as pessoas, com os seus trilhos, com a sua vivência e este trabalho surgiu um pouco desse princípio, dessa filosofia. Todas recolhas aqui do Conselho? Não são todas do Conselho, são de Portugal, digamos assim, exceto uma. O ponto alto das comemorações já acontece esta quarta-feira, feriado municipal em Mursa, mas há outras atividades programadas para a celebração dos 800 anos do primeiro foral Mursa a decorrer ao longo do ano. O feriado municipal que é já na próxima quarta-feira, dia 8, é o dia de celebração da atribuição do foral. Teremos um dia cheio, com aqueles momentos mais institucionais, mas também com o momento de recriação teatral da atribuição do foral. Mas depois, durante o resto do ano, nestes 12 meses, teremos muitas atividades, caráter cultural, desportivo, também lúdico, enfim, tudo o que possa ser uma ideia boa para associar, no fundo, esta dinâmica da nossa comunidade. Foi ainda apresentado um livro sobre os 800 anos de Mursa, da autoria do mursense Dionísio Fraga. Um dos pontos altos do festival foi o concerto da banda Quinta do Vile, com a banda Marcial de Mursa, que decorreu no passado sábado à noite. O mal é mal, mas sei a mal, o que tu tens para me dar. Comprado na boca, no coração, três universos, esta canção. O mal é mal, mas sei a mal, mas sei a mal, mas sei a mal. Comprado na boca, no coração, três universos, esta canção.